A gente veio hoje na tabela de classificação e tem na zona de rebaixamento hoje Flamengo, São Paulo, um pouco acima o Atlético Mineiro, um pouco mais acima o Fulminense. Vocês acreditam que com esses clubes vão realmente brigar contra o rebaixamento ou o foco de vocês, os adversários que vocês almejam ultrapassar são outros da Psiúma, Rute Preta, os que estão um pouco acima da classificação hoje, não torna o rebaixamento, mas estão um pouco acima. Vocês acham que Flamengo, São Paulo, os times assim, correm risco de rebaixamento ou para vocês os adversários são outros? É Psiúma, Rute Preta, os outros que estão em paz em cima. Sim, acho que o campeonato é muito corrido, é bastante difícil, você vê aí o Flamengo, campeão passado, as equipes que são consideradas a grande da competição, tudo ali, a partir da segunda é o rebaixamento. Então, no campeonato sempre tem jogo difícil e nós vamos procurar fazer o melhor possível e identificar o que são os três pontos importantes, fundamentais, para sair logo dessa situação. Aí tem que ter a calma e a tranquilidade para manter a colação, para a gente não ser benificada. Então, a gente tem que ter mais inteligência para poder se prender e trazer o adversário. Mas tu acha que esses clubes vão brigar mesmo em abastecimento ou é uma coisa momentânea que mais na frente eles vão? Poderia acontecer, eles brigaram. Aconteceu o Palmeiras, já aconteceu o Corinthians, então acho que o campeonato no final vai dizer o resultado de muitas equipes.